Não tem condição, não pode andar. Um cavalo foi atropelado na Cristiana Machado, no bairro União, aqui na capital. O absurdo dessa história é que o animal ficou ferido sem nenhum atendimento por cerca de oito horas. Ficou sofrendo, rapaz, o cavalo. Mas é muita judiação, não é possível. Teve que ser sacrificado, porque o cavalo, depende da situação, tem que ser sacrificado. Mas vem cá, deixar um cavalo sofrendo oito horas, ah não, isso é brincadeira, tá louco. Bom, vamos lá ver, depois eu vou comentar com você, porque eu acho uma judiação deixar ficar sofrendo oito horas um cavalo. O que é isso aí? Vamos lá, pode balançar. As imagens do cinegrafista Amador mostram o cavalo parado, em pé, no passeio da Avenida Cristiano Machado. O animal estava com uma das patas quebrada depois de ter sido atropelado por um motoqueiro. Policiais militares da cavalaria estiveram no local, sem condições de salvar o cavalo, prepararam uma injeção letal. Depois de receber a dose, o animal foi colocado na carroceria de um caminhão de reboque. Já estava morto e foi levado para um aterro sanitário. O vídeo foi feito por este frentista, que trabalha bem em frente ao local do acidente. Ele estava indignado com a demora no atendimento. Foram oito horas de espera, desde o momento em que o cavalo foi atropelado, até a hora em que o animal foi sacrificado. O problema é a burocracia, atrapalha esse trabalho, que poderia ter sido em duas horas e etc. Ficou esse tempo todo. É uma judiação mesmo, oito horas, e isso não é cavalo, é burro. Lá não é cavalo, é burro. Você não viu o tamanho da orelha dele? É burro, que ele não é cavalo, é burro isso daí, ó. Tá vendo? Olha o tamanho da orelha, é burro. Vocês que não são do interior, vocês não sabem o que é cavalo e o que é burro. Ah lá, é burro, olha o tamanho da orelha. Entendeu? Olha o formato do beiço dele. Ó, as perninhas curtinhas, isso não é cavalo, isso é burro. Ah, isso é burro, você não confunde não, é burro isso aí. Ou mula ou burro, mas não é cavalo. É, né? Esses caras nem parecem aí que é do interior. Nosso repórter aí, da madrugada, lá de São João del Rey, não sabe o que é burro, o que é cavalo. A responsabilidade de retirar animais em vias públicas é da prefeitura. Cada regional deve prestar o serviço, já que o animal oferece perigo a outros veículos e outras pessoas. Só que nesse aí, quem teve que dar essa injeção letal nesse animal foi o pessoal da cavalaria da polícia militar. Eles entendem, sabem como é que é esse tipo de coisa. Animal que quebrou a pata, infelizmente aí, né, se sacrifica. Animal quebrou a pata.